a indicar que a comunidade internacional não vai tolerar a violência por muito mais tempo. A fechar este jornal, tempo para recordar a crise académica de 1962 que abalou o regime do Estado Novo. Durou vários meses com greves às aulas, prisões de estudantes, manifestações e cargas policiais. O Jornal Expresso recriou o que aconteceu na madrugada de 11 de maio, onde houve a maior detenção realizada no regime de Oliveira Salazar. A SIC acompanhou também os protagonistas que marcaram este dia. Fique com a reportagem. Eu regresso às 10 da noite com o Jornal do Domingo. Boa noite. Estudantes universitárias a caminho da carrinha da polícia que as levará para os calabouços do Governo Civil de Lisboa. Chegada da polícia de choque para o cerco à cantina universitária. Lá dentro, alunos em vigília pelos colegas em greve de fome recebem ordem de prisão do capitão da polícia. Foi há 50 anos. Antigamente fugia da polícia. O que eu estou a dizer, a maior consagração que todos nós podemos ter é termos aqui a senhora chefe Carla Duarte, que conheço-me muito bem a Mendela, e estar aqui connosco. Sem a gente estar a fugir, nem eles a bater-me na malta, não é? Jorge Sampaio foi o líder da contestação de 1962. Já tinha a licenciatura em direito quando todas as associações de estudantes de Lisboa o elegeram secretário-geral da RIA, a reunião inter-associações. Além de Jorge Sampaio, Madeiros Ferreira, Eurico Figueiredo, Vítor Vengoróvios, eram também considerados os grandes dirigentes estudantigos de 1962. Nunca chegou a fazer greve de fome, nem José Madeiros Ferreira. Hoje, um ex-presidente da República e um ex-ministro dos negócios estrangeiros do governo constitucionado, Mário Soares, aguardam numa fila para almoçar na cantina universitária de Lisboa. Após que fizeram greve de fome, não havia comida, só água, só água e pouca. E barricados, e estavam barricados. Estavam barricados ali. Eu tive que negociar a permanência deles mais umas horas, mas depois a polícia cercou a cantina e prendeu os 1.500 estudantes que estavam a fazer apoio aos grevistas da fome. Daqui neste sítio, há 50 anos que não vinha, não? Seguramente. Saudades? Não, acho que valeu tudo a pena e, portanto, olhemos em frente, que é o que é preciso. Na altura desta. 50 anos depois, a reitoria da Universidade de Lisboa reúne no almoço alguns dos que participaram na noite de 10 para 11 de maio de 1962. Cerca de 1.500 estudantes encontravam-se nesta cantina universitária em solidariedade com 81 colegas que faziam greve de fome depois de assinarem o manifesto. Álvaro Soares foi um deles. Trarmos naquela época fome como uma situação limite para forçar o governo, realmente a dar-nos mais espaço às nossas associações. A palavra de ordem era não dar tréguas ao fascismo. Os estudantes tinham decretado luto académico, exigiam liberdade de associação e a democratização do ensino. Agora lembraram-me uma história que eu já não me lembrava, que é, eu disse ao comandante da polícia, ele disse que está tudo preso, disse não, o senhor vai dar ordem de prisão um a um, que é para ganharmos tempo. E ele foi, de facto, dar ordem de prisão um a um a mil pessoas que estavam aqui. Quando chegou a polícia já não fui presa. Foram bons tempos? Foram ótimos tempos, difíceis, complicados, mas em que se aprendeu muito e se criaram grandes solidariedades e grandes amizades. Vera Jardim, antigo colega de Sampaio, acompanhou também os protestos, mas nunca chegou a dormir na prisão. João Cravinho, mais velho, cumpria na altura serviço militar. Fazia parte do grupo de antigos dirigentes estudantins que estavam sempre em contacto com os mais novos, como Jorge Sampaio. Em março de 1962. Os protestos começaram com a proibição das comemorações do dia de estudante, a 24 de março. A cidade universitária é ocupada pela polícia de choque para impedir o assinalar da data. Jorge Sampaio liderava o grupo que negociava diretamente com Marcelo Caetano, reitor da Universidade de Lisboa. As negociações decorriam aqui, neste mesmo gabinete. Eu consegui, outros que aqui estão, levaram-me de à varanda para dizer qualquer coisa. E ele estava naquela... Mas vou lá... Venha, 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 venha dizer qualquer coisa. Porque a malta gosta de si. E ele lá foi e é verdade. O que ele disse fundamentalmente às tardes foi É pá, vocês vão para casa, vocês tenham calor. Vão para casa e tal, é pá, pronto. Está tudo acabado, está tudo acabado, vão para casa. Desautorizado pelo regime, Marcelo Caetano apresentou a demissão. Foi desta varanda que falou pela última vez aos estudantes. Os plenários eram constantes, quer em frente à reitoria, quer no estado universitário, considerado o centro da crise académica. Foi aquela que teve a ousadia de subir ao palanque, que era um bocado domínio dos rapazes. E eu fui lá e fui dizer que a mulher não era só o repouso do guerreiro, que era guerreiro também. E éramos guerreiros também. Em Isabel do Carmo, como em muitas outras estudantes universitárias, crescia a consciencialização política e a vontade de romper com o passado. As mulheres que desafiavam o regime iam para a prisão do governo civil, como recorda Maria João Gerardo. Meio da noite estava muito frio e nós, pronto, não vínhamos agasalhados, porque não pensávamos que íamos passar a noite do governo civil. E deitámos todas lado a lado para nos aquecermos. Sentimento é quanto? Um sentimento de que valeu a pena. Separados por sexo, os homens eram levados para as prisões de Caxias e Paredes. Isabel do Carmo furou a regra, seguiu com alguns colegas para a cadeia de Caxias, onde também esteve Rubem de Carvalho, considerado um repetente. O que é que sente quando olha para lá? Ganhámos. Nisso há uma certeza. Como é que olha para trás? Ah, eu não tenho conflito, quer dizer, não me dá raiva. O que me dá raiva é o regime que este país viveu, a miséria em que as pessoas viviam, a ignorância, o sentimento de que viviam oprimidas, e que isso deixou uma herança muito grande, que eu penso que ainda hoje domina muito. Mas a ditadura não conseguiu calar os estudantes ou destruir as associações. A crise estudantil assinalou o despertar para a atividade política de uma geração, resistente ao Estado Novo. Foi uma escala muito boa. Digamos que se não fosse a crise académica, naturalmente eu não tinha seguido o percurso que seguia. De tudo isto fica a memória e a data, 24 de março, escolhida pela Assembleia da República, quando em 1987 fixou o Dia de Estudante. Legenda por Sônia Ruberti